E aí pessoal, vocês conhecem, ó, pé de alfavaca, dá pra fazer um chá muito bom, olha só pra vocês verem, pé de alfavaca, tem até aqui pessoal, ó, uns besourinhos aqui assentados aqui, ó, focou, ó, um monte de besourinho assentado, vai pra vocês verem gente, eita, já tá tomando um chá já, ó, eles aproveitam pra tomar um chá antes da gente, hein, vai pra vocês verem pessoal, pé de alfavaca, comenta aí se vocês já conhecem, se vocês gostam. Olá pessoal, tudo bem com vocês, vou mostrar pra vocês umas plantinhas aqui, da minha mãe, estou aqui na chácara dos meus pais, mostrar pra vocês umas plantinhas aqui, ela está plantando aqui, ó, ela plantou nessas plantinhas aqui, ó, essa planta aqui, ela falou o nome é que eu esqueci, que não pode molhar muito, né, porque se molhar ela muito, ela fica, tá vendo, ó, que essas folhas aqui, ó, tá mais claro do que aquelas lá, se molhar muito, ela fica mais clara, daí ela começa a amarelar as folhas, então tem que ter aí uma certa medida de água, né, uma, duas vezes por semana, e tem essa aqui também, do pote grande aqui, ó, é uma planta que, não sei se vocês conhecem, ela só pode, é, é dama da noite, né, ela, ela dá as flores dela lá pra meados de novembro, e, e só pela madrugada que vocês conseguem ver a flor dela, né, aí a hora que amanhece o dia, a flor dela fecha, né, ela murcha, e aí ela vai dando as flores, né, na sequência, em cada coisa dela aqui, ó, só pela madrugada que a gente consegue ver a flor dela, aí depois que passou esse horário, você não vê mais nada, aí tem as outras plantinhas ali, ó, tá vendo?